Não, não buga Plague E aí galera do YouTube, beleza que eu me falo Flipp e hoje eu vejo mais um vídeo dessa vez O vídeo aí de Flipp aqui, todo mundo saiu do Minecraft Games E daqui 15 segundos começa o Spliff, que é um jogo bem original do Minecraft Pra quem não sabe, o objetivo é cavar aqui, que é a neve, cedir no Minecraft E derrubar seus inimigos, aliás, seus oponentes, ok? Então vamos começar aí nesse jogo, acho que começou aqui, todo virado Vamos sair aqui quebrando tudo Olha, filha da puta Opa, foi mal o que eu disse agora Escapa, de vez em quando os palavrões Mas é humano Ah, sem sentido, né? Ai, que filha da mãe, hein? Tá um milhão aqui, ó Já derrubei um Agora o Flipp aqui Ai, escapi Filha da mãe Opa Filha da mãe queria me derrubar ali O lagzinho ajudou agora O lagzinho santo O lagzinho agora é desgraçado O lagzinho agora é desgraçado Ok, galera, quando o lagzinho quiser voltar aqui Reinizar uma partida O lagzinho volta aí com vocês Então galera, até aqui Então vou fazer uma partida Tô, tududududududam Tududududam Ih, o lagache tá aqui e já tá tenso Ai O lag galera tá aqui e já tá tensa Ai, deixa a filhada prog creditar lá Tadududam Para de pular, meu Deus. Aí, o cara caiu. Morre do jeito mais descanto. Galera, obrigado por assistir vídeo, vídeo foi bem simples, eu sou a vez. Então, é... Deixe seu like, se favoreça, se inscreva no seu canal, que eu acho que não seja inscrito. Até o próximo vídeo, falou!